Quando meu filho Gabriel era pequeno, ele me achava muito corajoso e forte. E um dia eu perguntei pra ele, filho, por que você acha que o pai é corajoso e forte? E ele pegou e falou assim, porque o pai mata os mosquitos. Ele me via com aquela raquete elétrica, sabe? E ele me achava corajoso e forte. Eu também achava algumas pessoas corajosas e fortes. Eu me lembro quando tinha um amigo meu, era mais velho, eu era pequeno. E eu não sei o que eu fiz que o menino queria me bater. Só que ele era mais velho, mais forte. Eu ia levar na surra. E aí apareceu o meu irmão e deu uma intimada no cara ali. E aí ele já ficou ali mais na dele. E aí eu fui salvo pelo irmão mais velho, corajoso, forte. Ai, como é bom quando alguém é corajoso e forte por nós. Quando alguém mata os mosquitos da vida. Ou quando a gente vê alguém nos ajudando e nos livrando de um problema grande. No caso, era aquele meu amigo que queria me bater. Deus, ele luta por você e por mim. E ele vai te livrar do laço do passarinho. Ele vai te livrar das enrascadas que você se encontra. Porque ele luta por você. Seja bem-vindo ao Bom Dia Jesus. Fica comigo aqui até o final nessa oração da manhã. Eu quero orar por você, orar pela sua família. Se tem alguma coisa machucando o seu coração, faça o seu pedido de oração nos comentários. Eu quero orar por você, pela sua família. Eu tenho certeza que nós viveremos um dia lindo ao lado do Senhor Jesus. Porque quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Nós estamos sempre semeando bem. E quem sabe o que planta, não teme o dia da colheita. Louvado seja Deus pela sua vida. Com certeza que você já está escrevendo o seu pedido de oração. E eu tenho um texto maravilhoso do céu para a sua vida. E que bom que você está aqui. A palavra do Senhor em Êxodo 14, 14, diz o seguinte. O Senhor lutará por vocês. Tão somente, acalme-se. Cuidado para que o pânico, para que o medo não roube a tua paz. E você se desespere. A promessa da palavra de Deus é que Deus lutará por você hoje. Deus lutará por você. Só que você precisa se acalmar. Você está aí cheio de desespero, sem esperança nenhuma, se debatendo. Calma. Sabe um peixe fora d'água que fica se debatendo? Parece que a gente está assim, que a gente está vivendo como um peixe fora d'água. Calma. Recebe a promessa da palavra de Deus aí na tua vida. Você recebe? Que Ele lutará por você. Sabe, se eu for aí lutar por você, eu acho que vale a pena você ficar se debatendo aí e desesperado. Mas não sou eu. É Deus. Ele pode todas as coisas. Ele ama você. Ele quer ser o melhor. Por isso você vai escrever aqui embaixo, na nossa chave espiritual, você vai escrever. Jesus luta por mim. Jesus luta por mim. Jesus luta por mim. E isso é verdade. Ele veio aqui a essa terra, venceu o diabo, venceu a morte, lutou, defendeu. Ele disse, olha, eu não vim condenar, eu vim salvar. Jesus luta por você. Sabe, hoje é um dia que talvez você esteja aí cheio de medo. Porque você sabe que tem coisas aí para enfrentar, terríveis nesse dia. Se acalme. Jesus já foi à frente, sabia disso? Antes de você sair de casa, Jesus já está lá resolvendo coisas que você nem sabe que Jesus está resolvendo e que Ele sabe resolver. Coisas que você não sabe resolver. Então você vai escrever, Jesus luta por mim. Antes de sair de casa, Jesus luta por mim. Jesus luta por mim. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus porque, orando pelos pedidos de oração aqui nos comentários, eu vejo a ação de Deus. E os comentários que você escreve mostrando o poder de Deus na sua vida. O mover de Deus na sua vida. Porque você tem desenvolvido a sua fé. Você tem semeado coisas boas na vida dos outros e na sua vida. E os milagres têm acontecido na tua existência. E eu louvo a Deus por isso. Que bom que esse movimento espiritual aqui acolhe todas as pessoas de todas as igrejas. E a gente todas as manhãs. Ora a oração poderosíssima. A oração fortíssima do Salmo 23. Eu quero nesse momento orar com você a oração do Salmo 23 que diz assim. O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo 23, ele tem o poder de nos lavar. Tem o poder de nos trazer a certeza de que o bom pastor nos acompanha nos vales e nas montanhas. O bom Criador, ele olha para você e diz assim. Olha, não tema quando você passar por um vale escuro, um vale de trevas na sua vida. Não tema se você está atravessando um deserto, se você está no meio de uma tempestade terrível, ameaçadora. Seja na sua casa, no seu casamento, com seu filho, a sua filha. Não tema, porque o bom pastor está com você. Ele não te faltará em momento algum. Pode faltar muitas coisas, mas o bom pastor não vai faltar a sua vida. Ele lutará por você. Lutará pelos teus filhos. E nós estamos aqui aprendendo a desenvolver a nossa fé. Pedindo a Deus fé. Pedindo a Deus para que Ele nos ajude a termos uma comunhão profunda. Por isso, aqui ó, olha o remo. Aqui a gente chama, né? Todos que estão aqui são remadores. Nós estamos semando para águas mais profundas. Quer participar desse ministério? Não paga nada. Só se inscrever aqui no canal no YouTube, Vã Salaiva 7. Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Você vai ser colocado numa lista de oração, de intercessão. O YouTube faz essa lista. E nós oramos, intercedemos. Então, venha participar. Venha ser aqui, ó. Um remador, uma remadora. Venha para águas mais profundas. Venha tornar real o seu cristianismo. Venha aprender da palavra de Deus. Venha ficar debaixo da cobertura espiritual de Cristo na sua vida. Então, venha, porque de graça para você, você vai estar sempre aqui conosco. E eu louvo a Deus pela sua vida, não importa a sua igreja. Se você é da Assembleia de Deus, batista, presbiteriano, metodista, adventista, católico, espírita. Não importa a sua denominação, a sua fé. Talvez você nem igreja tenha, esteja fora da igreja. Não sei. Seja bem-vindo aqui. Nós oramos e intercedemos. É um ministério de intercessão, de reflexão da palavra de Deus. A palavra de Deus para hoje. Um momento de oração. Que bom que você está aqui. E se você está aqui há mais tempo, já está inscrito, já é um remador, uma remadora, já há mais tempo. Lembre-se que esse ministério tem alcançado, daqui a pouco vamos chegar a 600 mil pessoas fazendo parte de tudo isso aqui, graças a você. Graças a você, com suas ofertas, suas doações. E se o Espírito Santo, se Deus tocar o seu coração, faça a sua oferta, faça a sua doação. Aparece aqui para você a chave Pix, que é ministériivansaraiva.gmail.com E eu vou te dizer uma coisa. É uma honra, um privilégio, eu e você, usarmos nosso talento, nosso tempo e recursos para pregarmos o Evangelho. Que Deus te dê essa oportunidade. Que Deus dê para você abundantemente os recursos financeiros, para que você tenha a alegria de contribuir para a pregação do Evangelho puro de Jesus. Deus te abençoe e vamos juntos orar a oração da manhã. Bondoso Pai, nessa oração, queremos pedir que o Senhor lute por nós. Que o Senhor cuide de cada um. Que o Senhor demonstre a tua coragem, a tua força e o teu poder na nossa vida. No dia de hoje, Senhor, vá à nossa frente. Lute as nossas batalhas. Cuida de cada um de nós aqui. Salve-nos para a tua honra e tua glória. Colocamos nossa vida em tuas mãos, na certeza de que o Senhor jamais irá nos abandonar. Que o Senhor irá nos proteger e lutar por cada um aqui. Entregamos a nossa vida, a vida dos nossos filhos e netos, da nossa família, em tuas santas e boas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, um grande abraço a você e eu te encontro em hoje, 15 para as 7 da noite, no Boa Noite Jesus. Eu vou colocar aqui a sugestão de várias coisas para você poder participar, sermões para assistir, para você receber minhas meditações escritas, um monte de coisa aqui para você. Um grande abraço. Fique com Jesus. Tchau.